Você está ouvindo Super Corolla Live, volume dois. Super Corolla Live, volume dois. Super Corolla Live, sucesso, qualidade, na potência máxima pra você. Super Corolla Live, volume dois. 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 Super Corolla Live. Super Corolla Live. Super Corolla Live. DJs do Brasil. DJ do arte e do amigo Alabel. Aqui, só toca as melhores. Super Corolla Live, volume dois. Aproveitando aqui, mandando um forte abraço aos proprietários do Corolla Live, o Super Corolla de Belém do Pará. Valeu Jorge, então. Alô Nireite, grande abraço pra vocês. Tchau. 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 Música Grande abraço e almoçada da Casa de Carne Lireide, qualidade, melhor atendimento, higiene, os melhores cortes selecionados para você. Música DJ Duarte, um dos melhores DJs do Brasil. DJ Duarte e um amigo Alável. Música Aqui só toca as melhores. Super Corolla Live, volume 2. Música 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 Alô, gente, Gurgião Valeu, Flávia Oliveira Grande Flávia Oliveira também está curtindo o nosso som Ai mami, ai mami, ai mami Ai que tu sabes que me gusta tu bombon Ai chica, ai chica, ai chica Ai que tu bailes en ritmo de mica All night me left to party, just drink and have some honeys Me like it, me like it, mi chica, come let's party I wanna see your body, come mami, here to daddy And ride it, and ride it, come join my party Así que vai, dale ya, así no hay que parar Así que vai, dale ya, así no hay que parar Así que vai, dale ya, así no hay que parar Así que vai, dale ya, así no hay que parar DJ do Hatch, inigualável! Aqui, só toca as melhores. Super Corolla Live, do Lume 2. A Saturday night dance, I like the way you move. Pretty baby, it's part of time, one minute we can lose. Be my baby, da-ba-da-da, dee-dee-da-dee-da-dee-da-da-da, be my baby, da-ba-da-da, dee-dee-da-dee-da-dee-da-da-da, pretty baby. Alô, meu, Boliveira! Valeu, Cris e a Kelly! E é claro, Cris Leite, bem gordinho do nosso som! A Saturday night, I feel the air is melting hot. Pecky baby, I'll make you mine, you know I'll take you to the top. I'll drive you crazy. A Saturday night dance, I like the way you move. Pretty baby, it's part of time, one minute we can lose. Be my baby, da-ba-da-da, dee-dee-da-dee-da-dee-da-da-da. Um dos melhores DJs do Brasil. DJ Duarte e o Amigo Olável. Aqui só toca as melhores. Super Corolla Live. Vol. 2. Vol. 2. Vol. 3. Vol. 3. Vol. 3. Vol. 4. Vol. 4. Vol. 4. Vol. 5. Vol. 5. Vol. 5. Vol. 5. Vol. 5. Vol. 5. Grande abraço todo especial, nosso amigo Yuri Albuquerque, valeu Giovanni Guzão, entenda aí que a gente comanda daqui. Amém. Amém. DJ Duarte. Amém. Você está ouvindo Super Corolla Live, volume dois. Amém. 1, 2, 3, let's go Oh, just like the wind, uncovering it all We, we used to sleep, in harmony, in love So how did we just end up being strangers? I'm feeling on you now, I'm facing you and I'm completely speechless É sucesso, é qualidade, com Super Corolla Live, de Belém do Pará para todo o Brasil É sucesso, é qualidade, com Super Corolla Live, de Belém do Pará para todo o Brasil É sucesso, é qualidade, com Super Corolla Live, de Belém do Pará para todo o Brasil Você vai ouvindo, curtindo e dançando Suas melhores, alojé, ódito Ha, ha, ha Aumente, garoto Aqui, só toca as melhores Super Corolla Live Volume 2 Vai, senta pro pai Ai, pro cima, tá demais Ai, Jnetto MT, esse é o DJ Paulinho Eu te deixo toda preta no estilo canibal Eu te deixo toda preta no estilo canibal Fiquei bolado no bagulho que tu fez Faz essas coisas, não se esquece de uma vez E você fala pra mim, não pode esplanar Chegou pra sua amiga e te vindo, foi falar Agora fudeu, tu vai ter que aguentar Agora fudeu, tu vai ter que aguentar Agora tua amiga, você tinha que aguentar Agora fudeu, que botou tudo esplanar Agora sua amiga, você tinha que aguentar O WGA Audio System Não vai ter que aguentar Agora fudeu, que botou tudo esplanar Agora sua amiga, você tinha que aguentar Agora fudeu, que botou tudo esplanar Agora sua amiga, você tinha que aguentar Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Vai, 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 na posição Instigando segurança aos caras da luz e os caras do sol Na posição, vai, vai, na posição Instigando segurança aos caras da luz e os caras do sol Aos nossos parceiros aí em Belém do Pará Valeu Belém Gêneros Distribuidora Música Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga 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 tudo Que isso amor, rei que no escurinho Compre que lançou Junto com o DJ, a putaria começou Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede Tu bota no chão Vai, 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 na posição Instigando segurança aos caras da luz e os caras do sol Um dos melhores DJs do Brasil DJ do arte e o anilolado Música Música Agora faz o caqueado Agora faz o caqueado Agora faz o caqueado Agora faz o caqueado Vem, olha o que quero Quem é que te amores? Não tem pensão da entenda Se não quer A você abra o que te amores? Se não quer Isso não quer A parte de seu amor Quem é seu amor? Essa noite, noite inteira Se exaltar as ovo Para me decorrer da honra E tentar a roupa ser novinha Por favor, esse exaltar as ovo A mega bugueira está nobre Esse exaltar os negativos DJ Duarte, contato para shows 099-811-6171 Se depararmos pelo O que é que nós temos E desencarnar o amor O que é que nós temos E desencarnar o som Só me diga Que decola a pessoa do seu Ao Armando Chiozaki Valeu na home Chiozaki Grande abraço pra você É desencarnar o amor Vamos tocar no som É desencarnar o amor De todos os tempos O resto é o resto Agora faz o caqueado Agora faz o caqueado Agora faz o caqueado Agora faz o caqueado Do que é que nós temos Que nós temos Que nós temos Música Grande abraço e almoçada Casa de Carne Nireide Qualidade e melhor atendimento Para os melhores cortes selecionados Para você Música Música Música